E aí o Primeiramente Eu, ele surgiu nessa ideia, nesse panorama, principalmente focado naquilo que está acontecendo na nossa sociedade agora, que é, ou eu vivo minha vida baseado muito naquilo que as pessoas querem para mim, ou eu me isolo da sociedade e não me relaciono com mais ninguém. E a questão do se valorizar, de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar, ela é deixada de lado, porque quando a gente se isola de uma maneira para não tentar se machucar, não é o melhor caminho, entende? Não é tipo, eu não vou me relacionar com mais ninguém, eu não vou conversar com mais ninguém, e as pessoas confundem muito isso. Ah, que isso é solitude. Não, a solitude ela vem em momentos, entende? Do mesmo jeito que as relações elas são importantes também, as pessoas elas são importantes na minha vida e a solitude também é importante. Então, primeiramente Eu surgiu exatamente para isso, tipo, ó, o que a filosofia fala sobre isso? O que a filosofia traz sobre a questão de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar, de se valorizar? O que a gente pode entender? E aí eu, às vezes, eu taco umas piadinhas, né? Para que eu não consigo. Mas é muito bom o show. Ah, eu não posso falar agora. Silenciaram uma mulher. Fala para mim que eu falo no seu lugar. Telefone sem fio. Mas a voz vai chegar, vai chegar. Pô, gente, desculpa, viu, essa troca técnica no meio do episódio aí. Às vezes o cabo, ele só resolveu que não quer trabalhar no dia. 100% faz o nada. Do Neida. Resolveu cansar. Não, esse aqui é muito bom, de verdade, porque, isso que eu já falo, você faz... Eu adoro as frases, né? Eu gosto muito. Frase de fulano, frase de botão. E isso tem muitas vezes durante o show e é muito legal fazer essa referência. Trazer um fulano de tal aqui, um outro ali, um Fernando Pessoa aqui, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito de trazer referências, exatamente porque o que eu penso não surgiu só da minha cabeça. Não é tipo voz da minha cabeça. É, tem um embasamento ali, tem um porquê, existe um motivo. Muito estudo. Tem estudo, né? Eu falo desde... Vamos lá. Começo com Sócrates, aí eu vou para Soren Kierkegaard, vou para Sartre, depois eu vou para Nietzsche, depois eu vou para... Falo até sobre Schopenhauer, falei tudo, a maioria de existencialista. Eu vou para André Contest-Ponville, que é um filósofo contemporâneo, vou para Além de Boton e vai, vai seguindo. A minha ideia é, tipo, cara, vamos pensar mais sobre a vida. Não viver no piloto automático, ver como as coisas acontecem. Ah, deixa aí acontecer. Não, vamos... Se a gente tem a responsabilidade, se a gente tem a autonomia, vamos assumir a rédea e falar, não, ó. O que eu preciso fazer, eu tenho que fazer agora. O que eu preciso exercer, eu tenho que exercer. Então, esperar. Porque o ser humano tem essa, né? Eu quero controlar aquilo que eu não controlo, mas aquilo que eu controlo, eu não tento controlar. Eu não faço absolutamente nada. Eu vou deixando que, de qualquer forma, de qualquer jeito. Silêncio mortal agora. É porque... Drop the mic. Você vai falando, a gente vai... Eu achei que você ia continuar a história. A linha. A linha. É, eu acho que eu parei também. Porque o Thiago tá aqui do meu lado, tá difícil. Tá emocionado. A gente tava seguindo o seu raciocínio, aí tá... Não, e é isso. Aí pegou de surpresa. Não, não, é porque, tipo, a questão da... Até mesmo se a gente pegar, por exemplo, o estoicismo, o estoicismo, ele fala muito sobre isso, né? De você controlar parte da sua vida e a outra parte você não controla. Só que a questão é que existem aspectos da nossa vida que fazem parte de toda a nossa vivência, e aí que tá a ideia do eu sou aquilo que eu consigo ser, que eu não tenho controle, que eu não tenho como mexer. Igual o outro eu não tenho como mexer. Ah, é porque eu vou tentar encontrar maneiras pra fazer com que a pessoa goste de mim. Eu não consigo fazer isso. Porque a pessoa, ela só gosta de mim quando ela vê algo que ela vai investir em mim. O Marcos Lassardo, psicólogo, ele fala muito sobre isso. O que a pessoa vê em mim que é o que ela vai investir? Agora, por exemplo, ah, eu preciso me movimentar pra que a pessoa goste de mim. Me moldar. Me moldar. Sim. Entendeu? Ah, o que eu faço pra ser uma pessoa mais interessante? Nossa, eu tenho vontade de falar, velho, isso é interessante pra você? Você olha no espelho e fala, cara, eu sou foda. Sou incrível. Você tá tentando ser interessante pra outras pessoas. Você tá tentando viver sua vida baseada nas outras pessoas. É o Noivo em Fuga. O filme Noivo em Fuga. Verdade. Eu falo desse filme, porque ela, quando rola o negócio, não é spoiler, mas que todo mundo já assistiu. Falo que o filme, tem mais de cinco anos, já passou na Sessão da Tarde, não é spoiler mais. Já passou? Com certeza. Umas 30 vezes, pelo menos. Não viu porque não quis, então já não é spoiler mais. Mas ela vive se flexibilizando para a relação que ela tá. Então por isso que brinca, né? Que a hora que ela tá com o cara que gosta de rock, ela vai no chute de rock, o cara que gosta de escalar, ela escala, o cara que gosta... Então ela sempre tem, e isso é muito simbolizado no filme pelo jeito que ela gosta de comer o ovo. Quando o repórter vai perguntando pro cara, como é que ela gosta dos ovos? Ah, com a gema mole, igual eu. Como é que ela gosta dos ovos? Benedict, igual eu. Como é que ela gosta dos ovos? Não sei o que, igual eu. Sempre o cara respondia tal forma, igual a mim. Então, ela não sabia nem como ela... É uma coisa simples, mas o filme coloca isso como tipo assim, ela não sabia nem como ela gostava de comer os ovos. Olha que falta de autoconhecimento. Porque ela só se preocupava em tipo assim, eu tenho que ser a pessoa perfeita pra esse cara. É, é porque Freud tem um termo que fala sobre sentimento oceânico, que seria o eu diluído no todo. A minha necessidade de pertencimento, a minha necessidade de aceitação, de aprovação. E aí eu acabo colocando no outro pra que ele dite o meu valor. Ele olha pra mim e fala, ó, teu valor é esse. Eu vou te aceitar então por essas determinadas condutas, por essas determinadas escolhas ou alguma coisa do tipo. É igual, lembra da época do emo? A época do emo foi uma febre, entende? E a gente quer se sentir pertencente, a gente quer se sentir aceito. Pelas pessoas. A gente olha algumas pessoas como referência e fala, meu Deus do céu, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero que ela me aceite. Só que você tenta se movimentar pra ser aceito por uma pessoa que não te aceitaria da forma como você quer. Da forma como você é, na verdade. Então você tenta se moldar. E não tô falando pra que você não se molde, pra que você não se ajuste. Tô falando pra que você não deixe a sua autenticidade de lado, pra que você não vive em função das vontades, dos desejos, de tudo aquilo que a outra pessoa quer. E deixe quem você é de lado. Porque a autenticidade, ela causa, ela desagrada algumas pessoas. Ela desagrada. Porque o certo, entre aspas, né? Bem, entre aspas, é viver todo mundo numa corrente. Seguir um padrão. A hora que você vai deixando de lado esse padrão, e aí o carnal tem uma frase que é o prego que se destaca, é o primeiro a ser martelado. Você vai. Você vai seguindo o flow. O fluxo. Aí a hora que você fala... O processo de autoconhecimento é nadar contra a corrente. É nadar contra a corrente. Porque a maioria das pessoas vão seguindo. Amar nada. Porque seguir amar nada, ninguém pensa. A hora que você começa a pensar por si, você fala... Não, 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 não. Peraí. Tem alguma coisa errada. Vamos começar aí. E aí quando você se destaca, quando você começa a ser diferente... E é muito mais legal ser diferente. Todo mundo está sendo do mesmo jeito. Exatamente igual. Falando as mesmas coisas. Cara, o que de você tem aí dentro? Entende? O que é teu? O que é realmente teu? Entende? Será que tudo aquilo que é seu é baseado naquilo que você gostaria? Ou é um recorte do que cada pessoa acha de você e você vai colando em si? Entende? Acho que quando você entra muito nesse piloto automático das outras pessoas ditando sua personalidade, você tem que voltar pra si, porque nem todo mundo vai continuar da mesma forma também sempre. Às vezes você tem que se reconhecer dentro de você e aceitar esse processo, que conversa muito com o tema que a gente colocou no episódio, que é como você aceitar estar solteiro nesse dia dos namorados, né? Como lidar melhor com a solitude, como lidar melhor com você com você mesmo. Queria que vocês dois discutissem um pouco sobre isso, de como a pessoa... E a gente já volta. Ser feliz estando solteira. A primeira coisa que a gente tem que entender é a felicidade não pode estar relacionada a estar em um relacionamento, seja ele qualquer um. Mas a primeira questão que a pessoa vai buscar pra encontrar a felicidade é entender o que tá fazendo sofrer e como ela tá atuando naquilo. Passar por cima disso. Como o João falou, se moldando diante de uma situação pra caber na vida de alguém, quando a gente percebe onde a gente entrou, já não tem mais caminho de volta. Então a gente se perdeu e a relação também se perdeu. A primeira coisa não quer dizer que não estar numa relação é estar triste. Segunda coisa, defina o que te faz mal pra partir desse ponto. Eu acho que definir o que nos faz mal é o segredo pra descobrir quem a gente é. Porque se não nos afeta, podemos ser todo o resto. Mas quando a gente fica pensando, se eu chegar em tal objetivo ou conquistar tal pessoa, isso é um limite. Pode ser extremamente alto, não deixa de ser um limite. Por que que é um limite? Você conquista, mas você podia ter conquistado algo muito maior na sua vida. E é claro que eu não tô falando de pessoas aqui. Então eu acho que essa percepção é que todo solteiro tem que ter no dia dos namorados, né? No fim das contas é o antes só que o mal acompanhado. E isso vale muito. O problema é que, se você pegar, por exemplo, o René Descartes, quando ele começou a ter toda a ideia do racionalismo e tudo mais, ele fala que ele só conseguiu ter as ideias que ele teve e as questões, os questionamentos, por conta da introspecção. Naquela época não tinha a solitude? Por conta dessa solidão. Porque é nesse momento que você tem um encontro com você mesmo que algumas ideias começam a ser colocadas em xeque. E que você começa a se questionar. Porque eu acho que o que tá acontecendo hoje, as pessoas estão se afirmando demais. Eu sou assim, né, 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 né. E esquecem de se perguntar do tipo, mas por que que eu sou assim? Por que que eu tenho medo de ficar sozinho? E se perguntar e ter a resposta livre de julgamento. Porque às vezes a gente tem a resposta e a gente se julga por pensar do jeito que pensa. Ou por ter medo do medo que nós temos. Ah, eu tô sofrendo por isso? Mas nossa senhora, eu sou fraca, uma pessoa fraca porque eu tô sofrendo por isso. Não. É um sofrimento. Então, toda a questão da solitude, se você, essa pessoa não consegue exercer a solitude, tem que entender o que que tem dentro, o que que tem no silêncio que te causa tanto medo. O que que tem nesse distanciamento com as pessoas que te causa tanto sofrimento. Por que que você tem medo realmente de ter esse encontro com você? Qual que é teu pavor? Por que que você se mantém sempre ao lado de todo mundo o tempo todo, a toda hora? O que que tem dentro da sua cabeça, essa voz na sua cabeça, né? Por que que você quer calar com ela com aspectos externos? Então, tipo, começa a ouvir o que a voz tá querendo dizer. Não tô falando pra você pegar como uma verdade absoluta. Mas começa a olhar e falar, mas é um vazio. E a questão é a tentativa de preencher os vazios da nossa vida. Os vazios, eles farão parte. A gente querendo ou não. A maioria dos vazios não serão preenchidos. Estarão ali. Do mesmo jeito. Só que a gente tenta preencher esses vazios ou com momentos, ou com pessoas. E aí quando a gente coloca essas pessoas, talvez é um tapando o sol com a peneira. Às vezes é melhor a gente fazer as pazes com o vazio. Tipo, por que que você tá aqui? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô sentindo essa angústia? Por que que eu tô sentindo esse aperto no peito? Aonde que isso tá querendo me levar? Porque tem o... E a Ana Sui, ela é maravilhosa. Ela tem um livro que é Não Piso No Meu Vazio. Que ela fala exatamente. Os vazios, eles estão aqui. A gente precisa lidar com eles. A gente precisa compreender que esses vazios fazem parte. Escutar o som do silêncio um pouco. Ouça. Exato. Nossa, a gente tá na fase de ser contra o silêncio total. Vi a Denise Fraga falando sobre isso. A gente não consegue ficar fazendo uma tarefa de 10 minutos sem escutar alguma coisa. Vai almoçar, bota um podcast, bota um vídeo, bota alguma coisa pra entreter, uma música. A gente não consegue ficar 10 minutos com o nosso silêncio absoluto. Se você tem medo do silêncio, significa que o teu maior inimigo é a tua cabeça, a tua mente. Nossa, eu fico agoniada. Tipo assim, gente que não consegue ficar no silêncio. Eu adoro ficar no silêncio. Eu adoro também. Nossa, eu acho que isso... Desde a época que eu dava aula. Acho que era essa neura de passar o dia inteiro com... Eu chegava em casa e eu só queria nada. Me deixa no nada. Me deixa ouvir o nada um pouco. Pra ficar quieta. Prazer nada. Adoro quando nada tá na minha casa. Mas é bom. É bom ter... E ficou com ciúme. Fiquei. Fiquei imaginando despindo nada. Brincadeira, cara. Tá tudo bem. Posso falar uma frase pros solteiros que vão passar o dia dos namorados? Citando um filósofo, já que você fez uma citação interessante. Eu queria citar Arthur Schopenhauer. Nossa! Ele disse assim... Pra você que é solteiro vai passar o dia dos namorados. Nunca é alto demais o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Olha. Quando você começou com a citação, eu pensei... Também tem uma aqui. Também vou citar. Não, 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 não. Também tenho referência. Não, pelo amor de Deus. Você tem muita referência também. Referência de homem maravilhoso. É como eu falei, eu adoro fazer isso. As pessoas ficam desconcertadas, né? Mas a questão do pertencer a si mesmo, trazida pelo Schopenhauer, vem muito da questão de aceitar os aspectos não negativos que tem dentro da gente, né? Mas os medos, as falhas, os monstros. E aí quando a gente aceita, e a gente traz isso pra consciência, quando a gente começa a ter consciência sobre aquilo, a gente começa a entender que, tipo, caramba, realmente eu tenho medo, eu tenho um monstro, eu tenho alguns problemas, eu preciso dar uma olhada. Sim. A hora que a gente torna a consciência... Pare pra analisar. Se você não consegue ir a um restaurante sozinho, se você não consegue ir a padaria, a farmácia, tá sempre tendo que chamar um amigo, alguém pra ter companhia, preste atenção se você tá conseguindo se conhecer e conviver consigo mesmo, porque a gente vê muito isso, né? De pessoas que não conseguem ir ao restaurante sozinhas, que se sentem julgadas, se sentem estranhas, não conseguem ir comprar um remédio sozinhas, ai, vamos comigo, isso tá errado, isso tá diferente, né? É, tem algumas pessoas que são mais sociáveis do que as outras, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas e tals, mas a questão de você conseguir fazer as coisas sozinho é importante. Vai ao cinema sozinho. Sim. Qual que é o problema? Ah, porque vão pensar, pensando coisa boa ou não, não tem nada a ver com sua vida, entende? Não sei se você não queira, né? Aí você não quer, daí você vai acompanhado mesmo. Você vai acompanhado, mas começa a fazer as coisas. Ah, eu quero ir num restaurante. Vai sozinho, sabe? Ah, mas é porque tá todo mundo se amando em comunidade. Será mesmo que tá todo mundo, que a pessoa, o casal que tá ali, entende? O casal que tá ali no restaurante, tá se amando? Porque cada um tá no celular. Isso me irrita completamente. A questão do tipo, da presença. Quando a pessoa tá comigo, ela tá no celular. É uma indireta? Pior que não. Foi mal. Foi mal. Eu não tinha visto. Perdão. Aconteceu um problema urgente aqui, por isso que eu peguei. Não, pelo amor de Deus. Ai, cara. Não, eu entendi, João. Eu entendi. Tá tudo bem. Ferrei, ferrei minha participação. Não, é porque aconteceu um problema urgente e eu precisei pegar pra resolver. É que ficou num time muito. Nossa, ficou. Pior que eu não... Perdão. Até me perdi aqui no que eu tava falando. Eu conferi daqui pra ver se o problema era eu. A questão da presença. Você causou o problema, eu tô resolvendo. Vixe. Vixe. Não, não é nada demais. É só porque eu tô resolvendo um negócio aqui. Não é nada demais. Eu só tô resolvendo um problema muito grande causado. Urgente. Pelo Thiago. É que foi um arquivo errado. Eu preciso mandar o certo. Ah. É isso. Ele mandou o nude. E aí eu... Caramba, mandou o meninão. Mandou. Você tava falando da presença, da pessoa estar presente com você, prestar atenção. É porque, às vezes, as pessoas, elas querem a presença física só. Entendeu? E há uma diferença entre a presença física e a presença emocional. A proximidade, ela não vem por conta da questão geográfica. A proximidade vem muito também da disponibilidade que a pessoa tem em te ouvir. Porque tem pessoas que estão próximas a você fisicamente, mas emocionalmente estão extremamente distantes. Agora, tem alguém que tá distante fisicamente, mas emocionalmente tá muito próxima. Então, assim, você quer uma pessoa do seu lado pra quê? É só pra ter alguém? Só pra ter um relacionamento? E o must das pessoas é tipo, ah, eu quero um amor. Mas você quer esse amor de qualquer jeito? De qualquer forma? Não importa a forma como ele venha? Não importa do jeito que ele aparece? Não é porque você quer muito uma coisa que você tem que aceitar que essa coisa seja de qualquer jeito. Entendeu? Agora é a sua vez. Se vier de qualquer jeito, não é amor, né? Pra ser amor, tem que ter tido uma conexão verdadeira. Tem que ter acontecido algo de verdade. Você vai ter só um relacionamento. Eu quero entrar num relacionamento. Você consegue. Amor, você não consegue assim. Ele precisa acontecer. E eu concordo quando você disse que leva tempo. Leva. Você falou uma coisa, isso é muito importante pra pessoa que precisa de companhia, sempre ter alguém. É a mesma pessoa que precisa validar algumas coisas. Ela quer saber se ela tá bem vestida, se o comportamento dela foi adequado. Eu falo uma coisa muito com a Cris, que cabe muito pro nosso relacionamento, mas principalmente pra vida de todo mundo. Que eu acho que traz uma liberdade muito grande. Que é fazer as pazes com a dúvida. Quando você entende que você não vai saber daquilo e procurar algumas certezas vão te dar apenas sofrimento e mais nada, eu não tô dizendo de descobrir algo que vai te fazer sofrer. Não. A busca vai te trazer sofrimento e mais nada. Por quê? Porque ter a certeza da resposta não te cabe. Você perde aquela coisa da autenticidade. Você tava falando de a pessoa se preocupar. E o que que tem aí dentro? Quando você tá preocupado demais em ter certeza, você esquece o que tá aqui dentro. Quando você faz as pazes com a dúvida, você fala, quer saber? Como eu não sei e não preciso saber, posso ser quem eu sou. Mostrar o que tá aqui dentro da melhor forma possível. Então, uma das maneiras... E essa é a liberdade, não? De ser você mesmo. Exatamente. Uma das maneiras de desapegar, não só de pessoas, mas de pensamentos e conceitos, é fazer as pazes com a dúvida, porque você nunca vai saber de tudo. Mas faz muita diferença quando você não se preocupa em saber de tudo. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso não é um homem, isso é um monumento. E é muito interessante a questão da dúvida, porque tudo aquilo que é incerto, pra nós, causa medo. Tanto que tem até um texto do Rubem Alves, né? Que ele fala que o ser humano almeja o voo, mas tem medo das alturas, né? Total. É maravilhoso. É maravilhoso no Religião e Repressão. É porque a certeza tá na gaiola. Exato. Exato. E aí, isso acontece em muitos âmbitos da nossa vida, porque a incerteza gera angústia. A partir do momento em que eu não tenho a certeza, eu não sei o que tá por vir, eu não sei o que tá acontecendo. Isso acontece muito em termos de relacionamento, de você tentar ter todas as respostas, de saber tudo o que tá acontecendo e tudo mais. Será que a resposta vai te acalmar? Será que realmente é aquilo que você tá buscando saber? Será que você tá disposto a ouvir aquilo? Será que você tem a disposição mesmo pra ouvir a verdade? Se for a verdade, se for a verdade, obviamente, né? Então, fazer as pazes com a dúvida é interessante, é importante. Porque até que ponto essa busca é saudável? Até que ponto eu preciso realmente entender tudo o tempo todo, a todo momento? Porque, ah, eu tenho que saber de tudo, toda hora. Agora, a angústia, a busca pela, a fuga da angústia, ela é ilusória. Porque a angústia é inerente. A gente vai sentir a angústia em qualquer momento, vários momentos, na verdade. Então, compreender que a incerteza existe e a gente não vai ter todas as respostas e, às vezes, a gente vai, sim, lidar com ela, com a angústia, talvez seja uma das melhores formas de aprender a viver. Entendeu? Eu concordo plenamente. Então, traz liberdade. É uma imensa dificuldade pra mim. Talvez, por um histórico de vida um pouco diferente, já falei isso pro Tiago também. Eu, o meu, a minha história de vida, ela foi sempre a pessoa que precisa tomar conta de tudo. E se algo foge do meu conhecimento, do meu olhar, vai desandar. Sabe? Então, eu sempre tive essa coisa de, tipo assim, não, preciso saber. Saber, chegou, me avisa, o que que tá, onde tá? Então, é muito tempo vivendo assim. Pra falar, hum, tá bom, parei. Não vai acontecer assim, sabe? Você quer a resposta, aquela certeza, né? É. E eu sempre digo assim, me dá o direito de lidar com a verdade. Sim. Me dá o direito. Tipo assim, isso aqui, essa almofada, tá bom. Eu quero, não quero, vou jogar, não vou jogar, vou dar pra alguém, vou repassar o presente, vou trocar na loja. Mas me entrega o que você tem pra me entregar. E me dá o direito, confia na minha capacidade de seleção a respeito do que eu quero viver. Ou lidar. Não decide por mim. Não decide por mim com o que eu vou lidar sem saber que tô lidando. Porque aí, pra mim, é o pior dos mundos. É o que você falou, eu, é assim, me conta, me fala. É com isso aqui que eu tô lidando? Então tá, tá. Aí, agora, eu, Cristiane, aqui, CPF, vou resolver o que me cabe, o que não me cabe, até onde eu vou, até onde eu não vou. Mas não decide por mim, porque aí me enlouquece. Sempre fui eu que decidi tudo. É, e é muito interessante isso, tanto que o André Conteis-Ponville, que é um filósofo francês contemporâneo, ele... O que foi? Você tá fazendo citações interessantes. Ah, para com isso. A cada frase é uma citação diferente. Muito obrigada. Ela resolveu. Deu certo? Olha aí. A Cris até deu uma... Você vai ter que fazer uma massagem nela, depois. Ficou tensa. Gostei da ideia. Nossa, eu não sei vocês, mas eu tô suando. Eu tava quase pedindo, se aumenta esse ar, pelo amor de Deus, que eu tava aqui, assim, ó. É quando tem um problema, pelo amor de Deus. É. Mas a questão do... O filósofo francês. O André Conteis-Ponville, ele tem um livro chamado Felicidade Desesperadamente, que ele dá uma definição de felicidade, que pra mim é uma das definições mais bonitas, que ele fala que a felicidade vem por meio da verdade. A gente só consegue ser feliz a partir do momento que a gente aceita a verdade. E é muito isso. Tipo, me fala a verdade. Por mais que vai doer, me fala. Eu prefiro lidar com a verdade que seja difícil do que lidar com uma mentira que me traga uma falsa felicidade. Porque se eu baseio a minha felicidade numa falsidade, é uma falsa felicidade. Sim. Então, ah, eu menti pra você porque pensei em você, pra não te entristecer e tudo mais. Não, me conta a verdade. É uma frase do Carpinejar que eu até citei no Veno, já virou corte e finalizou. Que ele diz assim, quando a pessoa fala, não, eu menti pra você pra te proteger. Aí ele fala, não, você mentiu pra se proteger de quem eu seria, se você me contasse o que você tem pra contar. Porque se você me conta o que você tem pra contar, você é uma pessoa com a qual você não quer lidar. É muito mais fácil lidar comigo sem eu saber o que você tem pra me contar, não é? Então você mentiu por você, não por mim. E aí, quando a pessoa fala, eu menti pra te proteger, ela tá contando outra mentira. Ela tá contando mais uma mentira. Então é mais uma mentira pro entorno das mentiras. Sim. Vamos lá. Mas é aquela mentira que ela mesma já acreditou. Pode ser. Ela se fez acreditar pra... É, ela mesma. Pra se justificar. É, ela mesma. Pega e fala assim, eu fiz isso porque, né, eu fiz pra te proteger. Mas a questão é exatamente isso. A partir do momento que a gente joga a verdade pra pessoa, a gente tá dando oportunidade pra ela tomar qualquer decisão que seja aquilo. Sim. Qualquer decisão com aquilo. Inclusive contra... Contra a própria pessoa que tomou, que decidiu. Que fez, que mentiu. E aí, toda essa questão do tipo, estou mentindo pra te proteger. Não. A pessoa, ela vai te proteger se ela te falasse a verdade. Ela se preocupar realmente com você. Não tem como a pessoa decidir por você se você pode lidar com aquilo ou não. Você decide se você vai lidar com aquilo ou não e, enfim, é o direito de cada um, né? E o quanto de vida você vai colocar naquilo, né? Pra lidar. Porque é o que você falou. Se de repente você tá baseando a sua felicidade numa mentira, quanto tempo pra frente você vai perder baseado nessa mentira, sabe? Sim. Tipo assim, daqui quantos anos vai passar até que eu descubra? Pode ser que eu não descubra nunca e morra achando que fui feliz. Mas pode ser que eu descubra. E se eu descobrir daqui 20 anos, é muito injusto com a pessoa. Entende? É muito injusto. Se ela sabe decidir, não, decidir, vou abraçar essa causa aqui, bora e vamos. Beleza, ela decidiu e ficou e tá lá, tocando. Mas se ela não pôde escolher? Você não deu pra pessoa a oportunidade de escolher? Fala aí, tio. Se vocês tão falando de mentira, eu posso falar uma verdade? Pra moça que gosta de ter certeza? Posso? Tem uma musiquinha aí, tem uma musiquinha aí de... Coloca de fundo. Ó, no meu Instagram tá escrito assim, um homem que acredita no amor. Ah. Mas eu não conhecia. Só conheci o amor de verdade depois que eu te encontrei, meu bem. Então tenha certeza que eu te amo muito. E vou te amar pra sempre. Cadê uma vela aqui pra eu segurar? Aí a Javon, aí a Javon. Aí a Javon, me ajuda!